Em Patinga, no Vale do Arço, a Polícia Militar apreendeu um homem de 50 anos pela suspeita de ameaça, dano e porte ilegal de arma de fogo. Essa ocorrência foi no bairro Ideal. Segundo o boletim de ocorrência, o fato ocorreu após uma discussão, quando a vítima foi até o estabelecimento comercial do homem para cobrar uma dívida. A Polícia Militar apreendeu uma pistola calibre 635, um carregador, três coldres e 259 cartuchos de diversos calibres. Detalhe, só nove cartuchos estavam intactos, todo o restante estava vazio.